e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital e vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez saudade trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais vídeos em época de GTA 5 onde estou trazendo os rachas speedtest e dessa vez a pedido de um inscrito chamado Ricardo Silva ele pediu jester stock versus massacro stock então vamos lá já estou aqui com meu massacro certo lembrando que os carros não estão tunados são originais de fábrica não pegaremos saindo turbinado jogaremos corrida fantasma para que não haja nenhum tipo de vantagem aí de um para o outro certo então vamos lá quem está fazendo comigo este rachas speedtest é o chorão bom porque eu não tive tempo de gravar com Felipe certo então vamos lá galera acelerando forte aqui jester versus massacro stock mas o canal do Felipe vai estar aí na descrição para que vocês possam acompanhar as caras você quiser conhecer o canal do menino se inscreve lá que é um moleque bacana vai ficar para caramba e te ajudando bastante estudar vamos lá galera se lendo forte aqui o massacro bem tem uma grande vantagem aqui lembrando que o nosso circuito caso você quiser jogar esse circuito aqui para testar os seus carros ele está lá na descrição é um circuito de um quilômetro 530 metros então como vocês viram foi para conta massacro deu um pau no jester caralho para mim não ia ser isso não velho massacro deu um pau no jester aqui na primeira parcial lembrando que foi a pedido do ricardo silvas caso você também quiser fazer o seu pedido aí olhem primeiro galera se o carro é da mesma categoria porque o cara acabou me pedindo alguns aqui infelizmente não tem como eu atender ele porque ele pediu que ele pediu que eu tô até com a tela aberta aqui do PC ele pediu dub está seis por seis versos insurgência foi o lenin rodrigo nunes porém não tem como fazer porque não é da mesma categoria galera então vamos lá certo as parciais foram 36 447 contra 37 910 um minuto um segundo e meio aí diferença vai utilizando tudo por aqui e assim que tiver pronto eu volto com vocês e é bom galera voltamos aqui certo e estamos aqui na segunda parcial desse racha espiritas de hoje a pedido de de ricardo silva gestor estoque versus massacro estoque da primeira parcial o gestor tomou um sacolho de band aqui do massacro certo então vamos lá falar mais uma vez ele vai tomar um pau de novo hein moleque vai tomar um pau de novo massacro já vai posicionando com certa folga e vai começando a ficar longe aqui da nossa visão aqui periférica então galera se você quiser como eu disse se você quiser ver o seu rato de teste vai pedindo aí só confirma se é da mesma categoria tem que ser é carros esportivos contra esportivos super contra super não adianta pedir um super contra uma bike que eu não vou conseguir fazer porque eu faço um circuito de corrida então é isso se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorita esse vídeo né se não tem que ficar na gostei do que diz que não é que se inscreva por estar acompanhando mais vídeos e acessar o canal está toda na descrição não esqueça de deixar mais porque você não pode perder no conteúdo também as peixes de GTA qual faz parte que ela vai agradecer o chorão que tá me ajudando certo o filho impera o canal dele vai estar aí na descrição e também ao Ricardo Silva que pediu este a XP de teste então deu um massacro na veia uma folga gigantesca então é isso galera desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e eu fui